Aí eu parei o Marcelo com 37, quando bateu ali 40, eu falei, não, vou começar a separar uns óvulos, porque não tá vindo, veio gravidez assim, mas você só foi congelar, desculpa, você só foi congelar com 40, e você tinha ainda folículos? Eu tinha poucos, porque as mulheres têm uma reserva ovariana determinada assim, e não é a mulher que tem X óvulos, não, Fernanda tem um número de óvulos, a gente já nasce com esse código, então a gente tem uma reserva ovariana, que é característica de cada um de nós, existe o examinho que fala, você tem menos, tem pessoas que tem 50 anos, tem lá um bocado de óvulos, então eu fui fazendo os embriões, eu e o Daniel, a gente foi fazendo, mas eu muito geminiana, separando óvulos, fazendo embrião, fazendo embrião, um dia o médico falou, doutor Joaquim, falou, vem cá minha irmã, cadê? Eu tô indo aí amanhã, tipo, você tá fazendo embrião, mas não tá fazendo a fertilização, doutor Joaquim, eu tô indo aí amanhã, bem lembrado, ele que te lembrou, meu Deus, não, porque eu fui, veja bem, eu fui separando, eu fui separando, mas tinha um processo, sacou? Eu achei que era separando, eu falei, tem que botar pra, fui lá, fez os exames, tomei meus, os hormônios, é agi-hormônio, né? Ô amor, um vestido drapeado, meu nome é vestido drapeado. A gente já toma muito hormônio pra fazer o congelamento, né? Sim, o congelamento eu fiz, é. A gente todo mundo fez, agora a fertilização, eu não sei como é que é, mas ainda, né? Aí, aí a gente, eu falei, Daniel, vamos, 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 isso assim, bem, isso assim, vamos, 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 vamos pra lá, amanhã, ele disse que amanhã toma esse remédio. Acordou, ele ligou, ah, é agora, vamos embora. Ele falou, na verdade, ele falou assim, Ivete, olha, nós já temos um bom número, já podemos, já podemos, é... Tentar fazer a primeira vez. Eu falei, beleza, falei com o Daniel, vamos lá, vamos, vamos, ele falou, que dia, eu falei, a semana que vem. Ele é assim, rapaz, é assim, comigo é assim, vamos, bora, bora. Decidi, decidir. Decidi, decidi, já tá tudo pronto, bom, eu já queria, tá tudo pronto, vamos. E eu aprendi o seguinte, porque, quando eu perdi o meu primeiro neném, antigo de Marcelo, eu fazia mil contas. Vou engravidar em março, porque o carnaval acaba em março, e chegar em outro... O famoso controle, né? Bem maquiavélicazinha, assim, pucutu, pucutu, faltando dez dias pro carnaval, eu cantando Dalila. Eu digo, meu Deus, aconteceu alguma coisa com a minha voz. Liguei pra Janaína Fono, que está aí, que não me deixa mentir, eu falei, Janaína. E ela, não, Ivetíssima. Estou indo pra aí. Aproque meu quarto. Bi, 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 exercício de força, exercício disso, disso, disso. Ela falou, pronto, você está ótimo. Vamos gravar? Dalila abre o computador. Eu vi, vai levando... Foi Janaína. Janaína, eu estou com algum problema, Janaína. Janaína é calada. Um dia, dois dias, eu digo, Janaína, faltam dez dias pro carnaval. Minha voz não está forte, eu vou cantar... Eu cantei seis dias nesse ano, porque eu estava grávida. Aí ela foi na farmácia, comprou um teste. Quando ela chegou em casa, ela me deu. Eu falei, não, você está doida? Claro, eu falei assim. Claro que eu não estou grávida, Janaína. Estamos em fevereiro, há dez dias do carnaval. Eu jamais faria isso. Ela, mija aí, mija, mija aí. Mas não demorou de um segundo a... Batei. Mas, porque os hormônios que fazem... Mudaram a voz. É porque é o seguinte, quando você engravida, o mesmo ambiente, o mesmo ambiente que acolhe ali o útero, é o mesmo ambiente da corda vocal. É o mesmo ambiente, é a mesma coisa. Os hormônios vão ali e tal. Ali embaixo. E a progesterona, o corpo lança a progesterona porque o embrião, ele não pode ser tratado como um corpo estranho. Então, você tem um relaxamento muscular e qualquer contração que você poderia ter, a progesterona enxaca a sua musculatura. Se eu estiver ignorante, eu não sou médico, eu estou falando algo que eu, como geminiana, ouvi lá em cima do motor, desci o motor e estou contando. É isso. Mas, pela lógica, a progesterona, ela faz um relaxamento muscular. Então, eu não tinha tônus de corda vocal. Então, o que é que Janaína e Janaína, nesses dez dias, Janaína virou uma alquimista. E aí, Janaína, o que é que ela fazia? Ela fazia, botava um pouquinho de guaraná em pó, com um carboidrato simples, com não sei o que, e comia macarrão. Então, eu chegava no trio e toda hora, menina, e eu grávida, imagine, geminiana, controladora, grávida, no carnaval. Sem conseguir controlar a voz. Sacizeira, ressabiada da primeira perda. Eu falava assim, meu Deus. É, com medo de acontecer de novo, sem dúvida. Meu Deus, no carnaval, eu vou cantar seis horas. E aí, chegava no relacionamento, eu disse, meu Deus, eu descia fazer xixi, eu olhava a calcinha, não, tá tudo ok. Aquele medo de ter um sangramento. Campo Grande, eu olhava a calcinha, barra, olhava a calcinha. Menina, esse povo dito, a cabeça de dito, todo mundo em pânico. E eu me lembro que o último dia de carnaval, pra mim, era terça-feira. Só que não tinha acontecido nada até segunda. E Fanny, minha amiga, que é ginecologista e faz imagem, ela falou assim, quando chegou segunda-feira, eu falei, Fanny, só falta um dia de carnaval. Será que vai acontecer alguma coisa? Ela falou, amiga, não vai acontecer nada. Eu cantei seis horas na segunda-feira, seis horas de trio, é, 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 dançando. Eu vou ver. Na segunda-feira, eu recebi uma mensagem de Dom Val Lely dizendo assim, E aí, minha irmã, beleza. Pô, irmã, achei seu peito grandão. Imitando igual. É meu amigo, ele é teu, meu amigo, ele falou, achei seu peito grande. Será que você tá grávida? Dom Val Lely, a última pessoa que eu imaginei. Eu falei, gente, e eu com medo das pessoas descobrirem, porque eu falei, gente, vou esperar dar quatro meses. É, porque até os três meses a gente fica ainda com medo, né, de contar. Aquela coisa que o padre Marcelo falou, Ivete, você só vai falar depois de quatro meses, porque na primeira perda eu encontrei com ele. Ele falou, a partir de hoje, quando alguém lhe perguntar, você pensa em outra coisa e responde o que você pensou. Nossa, eu menti. Existem outras formas de vida, além de uma carteira de trabalho, de uma CLT, de um conjunto de leis ou de direitos, ou seja lá o que for. E essa forma de vida o empreendedorismo nos oferece. É óbvio, nem todo mundo vai ser empreendedor. Nem todo mundo vai estar afim de correr risco que o empreendedor corre. Provavelmente todo mundo vai querer ter o resultado que o empreendedor tem. Mas nem todo mundo vai estar afim de pagar o preço. Porém, eu penso que se pelo menos 1% a mais quiser, já é uma grande contribuição para o Brasil. Tá cansado de pegar um busão às 6 da manhã todos os dias e ganhar uma merreca no final do mês? Você quer ter liberdade financeira, mas não sabe por onde começar? Fique calmo, eu irei te ajudar. Entre no grupo do Telegram abaixo, onde eu irei te ensinar a dar os primeiros passos. Te espero lá. Tchau. Tchau.